O quanto você se fala e dói grafata Aparece na TV e diz coisas que não consigo entender O que que eu faço? Vou fazer cocô O que que eu faço? Vou fazer cocô Você se prometendo que tudo vai melhorar Mas cada vez mais está pior a situação Enquanto você promete, vou fazer cocô Enquanto você promete, vou fazer cocô Enquanto você sobe no palanque Pra tentar enganar todo mundo Enquanto você fala, vou fazer cocô Enquanto você fala, vou fazer cocô Enquanto você se fala e dói grafata Aparece na TV e diz coisas que não consigo entender O que que eu faço? Vou fazer cocô O que que eu faço? Vou fazer cocô Faz o que que eu faço? Oh 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 O que é isso?